Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henry Flush, e hoje eu vou mostrar para vocês um jogo chamado Shopper Command do Atari 2600, feito pela Activision, ele é um jogo de 1982, do estilo Shumup, bora para gameplay? Bora? Vem comigo? Então vem! Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já é inscrito, deixa aquele like da hora para nós, certo? Um abraço do Henry Flush, e bora lá! Bom, vamos de nível Triggs, que é o mais avançado, e bora lá! Bom, vamos 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 lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?